Centenas de milhares de donos de automóveis encostaram seus carros até passar essa pandemia do coronavírus. E muitos deles não tomaram os devidos cuidados antes de estacioná-los. E são muitas as dicas, até porque carro foi feito para rodar e não para ficar parado. E uma delas diz respeito aos pneus. Antes de encostar o carro que vai ficar semanas ou meses parado, convém encher os pneus, calibrá-los com uma pressão um pouco superior à recomendada, digamos, cinco libras acima do máximo. Sabe para quê? Para reduzir ao máximo o contato do pneu da banda de rodagem com o piso. Caso contrário, vai haver uma deformação daquela região do pneu, que pode afetar o seu rodar mais tarde.